Uma boa comunicação entre os socios e os trabalhadores do serviço de hospitalidade é muito importante, especialmente na nossa indústria de turismo. A Aruba Tourism Authority organizou um evento Business Mixer para manter a comunicação e compartilhar ideias entre os socios e os turistas são uma clave para o trabalho do serviço de hospitalidade. Mas também para estrechar a zona e compartilhar ideias e seguir trazendo o bem-estar do turismo para a Aruba. Pois, a Aruba tem uma temporada para o qual é o Business Mixer 2015 e nós temos um amplio reportagem de essa aqui, onde apresentamos o plan de Aruba que está enfocar na transformação e organização do mercado para a Aruba. O turismo é um evento sumamente importante, de qual é que está naturalmente a boa comunicação entre os socios, que está trazendo o bem-estar da indústria, que atualmente está o pilar econômico mais importante aqui na nossa isla. A maneira de mencionar, o plan de Aruba está enfocar na transformação da organização de Destination Marketing. E agora, Kynana, nós temos um amplio reportagem de o Business Mixer que está tomando lugar. O turismo é importante para a nossa economia, não é um secreto, mas depois que o valer o acera é a mira e pilar econômico de nosso país, para o qual eu me cuidei, conservei e desenvolvi, me continuo a crescer e, junto com ele, procurar por um bom crescimento econômico para a interna da isla. O turismo é muito importante. É, conta por aproximadamente 84% do dinheiro da Aruba, 86% do trabalho total, e, guardando nossa hospitalidade, nossa cordialidade, é, sem dúvida, imperativo. ATA também vai estar pronto lançando um programa de consciência de consciência de consciência, um programa de consciência 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 de consciência. Duna Aruba e mijo dibo. Duna Aruba e mijo dibo. So, you will be seeing much more of this program in the coming months, and, of course, we count on your commitment to make sure that your team members, but also that your friends, family, all get certified, and all realize the importance of them being hospitable, but also of them making sure that our guests are served in a high-quality manner. É, sim, farão de turismo de demonstrar que a organização do Trajando é uma boa caminhada, com a dinâmica para o seu cambio na hora necessário, e com a percurar para desenvolver nosso turismo, atrair mais turistas, com a gastar mais de mercado no novo. Em mais de cinco anos, nós pudimos compreender com a reserva financeira necessária por lei com a quantidade de R$18.4 milhões. Isso é um acolhimento. Em adiante disso, nós conseguimos gerar uma quantidade significativa no ano passado em resultados net. Tudo isso, enquanto não esparing nenhum investimento em marketing. Isso é realmente beyond nossas expectativas. Milestones foram acreditadas, recebem os nossos 1 milhão visitantes no ano passado. Nós surpassamos nosso objetivo de crescimento em permanência em permanência em turismo. Nós surpassamos os objetivos de RAFPA com dois digitais em vez de 9%. Nós crescemos substancialmente em ADR e em permanência e estamos em um bom caminho com nossos recebimentos turismos. É importante señalar que não somente a organização da Trajando Cifra não é um positivo, pero que em apenas 5 anos de tempo já logra a capa para alcançar um fundo de reserva de R$18.4 milhões. É com orgulho também que nós completamos nosso 4º anual report. Last week, we submitted this to the supervisory board of ATA and the 2014 report contains all of ATA's accomplishments, also an audited financial statement and a positive report of the independent auditing firm. So we're certainly very, very proud of this accomplishment. And this year again, you will see a dynamic ATA, an ATA which is on the move, new projects, existing projects, all in line with our business plan, which includes several key areas of attention, including the attraction of more affluent visitors, also the increase in average on-island expenditure, but also, for instance, diversifying key source markets of Aruba. Evento aconde com lista de invitados na fora do sector e turismo, conjunto a mostrar mais satisfacción de forma dinâmica contra manejando a organização e turismo de nosso país. Amita Patrick Pascal, PA-A-TV, Canal G5. O business plan de ATA está enfocada na transformação de uma organização de Destination Marketing e Management. A lança vários projetos que acabam de forma exitosa para dedicar ao desenvolvimento dinâmica destinacion dinâmica nos Aruba como producto.